Olá, essa é a nossa primeira aula do curso Introdução à Agroindústria, um curso de boas-vindas, desenvolvido por mim, professora Iris Braz, e pela professora Camila Mangolin. Então, sejam bem-vindos e ao longo das semanas nós vamos conhecer um pouquinho mais a dinâmica desse curso. O nosso curso de Introdução à Agroindústria é um curso de boas-vindas. A gente vai fazer um passeio dentre os principais conteúdos a ser abordados. A gente vai fazer primeiramente uma apresentação da estrutura do curso técnico em agroindústria, o que vai acontecer nessa aula de hoje. Vamos falar também sobre mercado de trabalho, nas próximas aulas. Sobre uma contextualização na agroindústria, no Brasil e no mundo. Vamos falar sobre os nutrientes dos alimentos. Vamos falar um pouquinho também sobre a tecnologia de produtos de origem animal e vegetal também. Vamos falar um pouco sobre análise de alimentos, sobre qualidade e segurança dos alimentos e algumas noções sobre gestão agroindustrial. Então, o nosso curso totaliza uma carga horária de 20 horas. Temos que fazer também nossas breves apresentações. Então, vamos começar por mim. Esta professora que vos fala é engenheira de alimentos, mestre em tecnologia agroalimentar, doutora em ciência e tecnologia de alimentos, docente do curso técnico em agroindústria desde 2011, do quadro do CCHSA desde 2015 e atua também como pesquisadora na área de tecnologia de produtos de origem animal, com ênfase em aproveitamento de subprodutos de carnes e pescados. As contribuições para o curso, principalmente, atualmente está na coordenação do curso e as disciplinas lecionadas em agroindústria são tecnologia do açúcar, análise sensorial de alimentos, tecnologia de pescados. Além disso, possui projetos de pesquisa e de monitoria nas áreas e disciplinas do curso. Olá, sejam bem-vindos a essa nova jornada que vocês estão, de fato, iniciando. Não da forma que a gente gostaria que fosse, mas, de antemão, em nome do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, gostaria de desejar as boas-vindas para vocês, ingressantes, no curso técnico de agroindústria. Gostaria de dizer que estamos muito felizes com a vinda de todos, que ao longo dessas próximas semanas vamos nos aproximar mais um pouco, mesmo que da forma virtual ainda, e falar um pouquinho de mim, né? Vocês vão ver um pouquinho mais aí nos slides, mas eu sou professora Iris, atualmente estou na coordenação do curso, me ponho à disposição para ajudá-los, para auxiliar no que for preciso. Gostaria de dizer que é um prazer poder estar com vocês, receber as demandas de vocês, e que a gente tenta sempre resolver, sempre que possível. E sou professora do curso técnico em agroindústria, desde 2015 no CAVN, um pouquinho antes em outra instituição de ensino. E no CAVN, eu também leciono as disciplinas de tecnologia do açúcar, nada sensorial, tecnologia do pescado, e tenho outras disciplinas também no curso técnico em nutrição. E minha formação, eu sou engenheira de alimentos, com mestrado, doutorado na área, e apesar de tudo isso, eu considero sempre que estar com vocês é sempre um momento de aprender coisas novas, a gente deixa um pouquinho aquilo que a gente aprendeu e aprende muito mais no contato, no convívio, e naquilo que vocês trazem na bagagem de cada um. Certo? Então, de antemão, espero que vocês gostem do curso. Foi uma tentativa de nos aproximarmos, né? Quero agradecer também à professora Camila por ter topado essa jornada comigo, e que ao longo das semanas a gente vai se descobrir, se conhecer mais um pouquinho e conhecer principalmente o foco do nosso curso. Tá certo? Então, até mais. Um beijo a todos. Sobre a professora Camila, professora Camila Mangolin, ela é engenheira de alimentos pela Universidade Estadual de Maringá, mestre e doutora em Ciência de Alimentos, também pela Universidade Estadual de Maringá, está no CAVN, no CCHSA, desde 2018, é pesquisadora na área de aditivos naturais para uso em alimentos, na qualidade de corantes, antioxidantes e antimicrobianos. As contribuições, principalmente para o curso técnico em agroindústria, atualmente é lecionada disciplina de análise microbiológica, possui projeto de monitoria na área e projeto de pesquisa, e também algumas orientações na área de microbiologia de alimentos, análise sensorial e aditivos naturais. Então, esses são os nossos currículos. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Camila, e eu vou estar junto com a professora Iris, oferecendo esse curso de boas-vindas para vocês. Então, para começar, né, sejam todos bem-vindos ao nosso mini curso de introdução à agroindústria. Eu imagino que vocês estejam um pouco ansiosos para começar a estudar aqui no CAVN. Então, esse mini curso e todos os outros que vocês, acho que já estão fazendo e vão fazer ainda, tem o objetivo de dar uma amenizada nessa ansiedade, e também começar a apresentar a vocês alguns setores do campus aqui, alguns professores e o que vocês vão encontrar nesse curso técnico, que é um curso técnico tão legal e que tem tanta coisa boa para oferecer para vocês. Queria me apresentar um pouquinho. Eu sou engenheira de alimentos de formação e eu fiz pós-graduação na área de ciência de alimentos. Então, a disciplina que eu atuo aqui no CAVN, principalmente, é a disciplina de análise microbiológica. Eu estou aqui em Bananeiras desde 2018 e desde 2018 atuando nessa disciplina. E, gente, se preparem, porque é uma disciplina grande, viu? Quando vocês chegarem no momento de ter análise microbiológica, vocês vão até enjoar de me ver, de tão comprida que a disciplina é. Mas é uma disciplina muito bacana, espero que vocês gostem muito. Tem bastante aula prática também, então eu espero que a gente tenha um bom momento de aprendizado quando esse momento chegar, né? Enquanto isso, a gente vai trabalhando nesses momentos virtuais para vocês já irem se familiarizando com o campus, com os professores e, como eu já comentei, com o que vocês vão encontrar quando vocês chegarem aqui em Bananeiras, certo? Bom, além dessa disciplina de análise microbiológica, eu tenho algumas outras disciplinas também, mas daí já são na graduação. Então, disciplina de análise sensorial e disciplina de introdução à agroindústria. É um dos motivos também pelos quais eu estou aqui ajudando a professora Iris com esse minicurso, né? Já que eu também atuo nessa disciplina de introdução. Também tem algumas pesquisas e nas minhas pesquisas tem alunos da graduação e alunos do CAVN também. E, principalmente, a minha área de pesquisa são os aditivos naturais que são adicionados nos alimentos. Vocês já sabem o que são aditivos? Dever de casa, hein? Vamos lá. Brincadeira, gente. Ainda não está na hora de falar de dever de casa. Mas, para quem não sabe, aditivos são todos aqueles compostos que são adicionados nos alimentos para dar alguma característica que seja importante e que não é uma característica de nutrição. Não é um composto que serve para nutrir. É um composto que serve, por exemplo, para colorir, no caso dos corantes. Um composto que serve para adoçar, no caso dos adoçantes. Um composto que serve para conservar, por exemplo. Então, todos esses compostos são aditivos. E no meu trabalho de pesquisa, eu tento trabalhar com os aditivos de origem natural. Envolvendo tanto alunos de graduação e alunos do CAVN também. Como eu atuo na disciplina de análise microbiológica, quando eu ofereço bolsas de monitoria ou quando eu seleciono alunos para monitoria, são sempre alunos nessa disciplina. E é uma coisa que eu quero começar a fazer sempre mesmo, porque como a disciplina é muito comprida, é sempre bom ter um monitor atuando para ajudar os alunos e para formar grupo de estudo, auxiliar nos momentos de aula prática, enfim. Então, depois que vocês cursarem a disciplina, quem quiser fazer monitoria, já fiquem de olho aí nos editais, tá bom? Fica a dica já. Mas, gente, por enquanto é isso. Esse vídeo é mais para vocês me conhecerem um pouquinho, devagarinho eu vou conhecendo vocês também. Sejam bem-vindos não só ao nosso minicurso, mas ao CAVN e ao curso técnico em agroindústria. Eu espero que seja uma experiência única na vida de vocês esse curso técnico. E eu espero que vocês consigam andar, que seja agradável esse momento que a gente vai ter de encontros virtuais até que a gente possa se encontrar pessoalmente, né? Então, gente, até breve e nos vemos! Sobre o Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, vou fazer alguns breves apontamentos, considerando que vocês estão fazendo o curso de iniciação e muita coisa que vai ser falada aqui, vocês verão lá com maiores detalhes. Então, o Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, né? Ele existe desde a década de 20. É um colégio tradicional, né? Centenário. Pioneiro no Brasil, na idealização do curso técnico em agroindústria, na década de 90. Então, o nosso curso técnico em agroindústria, ele é modelo para outras instituições de ensino. Foi o primeiro curso técnico do Brasil. O Colégio Agrícola possui um corpo docente todo especializado, em sua maioria mestres e doutores. E, além do ensino, oferece atividades de pesquisa, extensão, e todas as atividades, né? A maioria dos casos, os alunos são remunerados com bolsas. Então, eu acredito que vocês devam ter visto também essa parte lá no curso de iniciação, né? Ao curso técnico no CAVN. E falando do nosso curso, primeiramente vamos definir, né? Do que se trata a agroindústria. Então, a gente define a agroindústria. É um campo muito vasto, que diz respeito a um conjunto de atividades relacionadas à transformação de matérias-primas provenientes da agricultura, pecuária, aquicultura ou silvicultura. Eu sempre gosto de, em conversa, quando a gente faz a apresentação do curso para vocês, assim que vocês chegam, né? Considerando que é a primeira vez que estamos fazendo isso remotamente, alguns alunos ainda chegam com dúvidas, né? Na questão de no que se diferencia o curso técnico em agroindústria do curso técnico em agropecuária. E eu digo de uma forma bem simples. O curso técnico em agropecuária, ele vai estudar toda a parte de manejo, de criação, na parte vegetal, na parte animal, com todos os requisitos de qualidade para fornecer, né? Para a sociedade as matérias-primas de origem animal e vegetal em boa qualidade. O profissional técnico em agroindústria, ele é o profissional capaz de pegar esta matéria-prima gerada por eles e transformar em produtos. Desde os mais simples, com as tecnologias mais simples, até com processamentos ultra sofisticados. Então, este é o nosso papel. É o papel da transformação visando vários objetivos. Desde trazer conforto, praticidade ao consumidor, como também deixar os produtos com a pureza de nutrientes, com características específicas a um público que tem uma certa restrição alimentar. Então, este é o nosso principal papel. Transformar matérias-primas de qualidade em produtos de qualidade. E seguindo na linha de raciocínio, pergunto a vocês, qual o objetivo deste curso? Então, por que vocês acham que estão fazendo o curso correto? Qual o objetivo desta transformação na vida de vocês? Então, o curso técnico em agroindústria tem como objetivo promover a formação de profissionais de nível médio que vão atuar na agroindústria de modo geral e oferecer ao estudante o domínio de conhecimentos necessários para que ele exerça as suas funções, tendo como base a evolução tecnológica, tendência de mercado e mais do que nunca a restabilidade social e ambiental produzir com consciência. Trago para vocês também algumas competências profissionais do curso técnico em agroindústria. Dentre as principais são planejar, organizar, monitorar questão de preparo, aquisição de material, conservação das matérias-primas, realizar processamentos, de fato, transformar matérias-primas em produtos de origem animal e de origem vegetal, utilizar técnicas para análise, avaliação, gerenciamento, administração, gerenciamento de projetos, pesquisar, inovar, desenvolver, trazer novos produtos, trabalhar no marketing da empresa e analisar características fisico-químicas, microbiológicas, sensoriais que determinam a qualidade dessas matérias-primas e dos seus respectivos produtos gerados. Com relação às áreas, o nosso curso técnico em agroindústria tem cinco grandes áreas e dentro dessas áreas é que foram criadas as disciplinas que vocês estudam. a primeira vai ser um bloco de conceitos básicos que vão fornecer todo o suporte para que vocês façam as disciplinas das próximas áreas como a tecnologia de produtos de origem vegetal, de origem animal, as análises de alimentos e a gestão de controle de qualidade na agroindústria. Em relação às disciplinas das áreas do curso que vocês irão fazer ao longo dos próximos três semestres, dentro dos conceitos básicos estão as disciplinas fatores da produção animal, fatores da produção vegetal, higiene e sanitização na agroindústria, organização agroindustrial, introdução à ciência e tecnologia, fundamentos de nutrição. Essas disciplinas vocês vão ver logo no início do curso. É uma base para as tecnologias quando vocês iniciarem. Depois disso, vem as disciplinas de tecnologia e produtos de origem vegetal e os produtos não alimentícios, que são colheta e pós-colheta, tecnologia de frutas e hortaliças, tecnologia de cereais, tecnologia do açúcar, de bebidas, tecnologia de óleos e gorduras, de processamento de ração e tecnologia de produtos de limpeza. Tem algumas análises também que estão encaixadas, algumas disciplinas também que estão encaixadas no grupo das áreas de análise, então análise sensorial, análise microbiológica e análise físico-química. Vocês têm também as disciplinas nas áreas de tecnologia de produtos de origem animal que são tecnologia de carnes, tecnologia de leite e tecnologia de pescados. E por último, não menos importante, vocês têm as disciplinas voltadas para a gestão e controle de qualidade que é uma área muito importante para a agroindústria, que vai ser a parte de gestão agroindustrial, estudos de vocação regional, projetos, controle de qualidade, tratamento de resíduos e cooperativismo. Então, esses são os grupos de disciplinas que vocês cursam ao longo desses três semestres e ao final do curso, vocês estarão estagiando e vocês, ao final do curso, estarão defendendo um relatório do que, tudo o que aconteceu no estágio de vocês. Então, esse estágio, ele tem 240 horas e juntando com a carga horária do curso, totaliza 1.555 horas. Simplificando, vocês têm aí esses diagramazinhos com todos os grupos, as grandes áreas que vão totalizar 1.555 horas. Vocês vão, esses conteúdos, eles serão ministrados em três semestres, vocês vão passar 18 meses em curso e ao final, vocês defenderão o relatório de estágio e esse relatório de estágio, junto com todas as disciplinas concluídas, darão a vocês o título de técnico em agroindústria. E só para finalizar, a caminhada é longa, é árdua, mas é muito prazerosa aprender conhecimentos novos, chegar até o fim e garantir a sua qualificação profissional. Então, mais uma vez, seja todos bem-vindos e até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.